Qual o melhor horário para operar esses ativos? Então, assim, eu gosto muito de operar a abertura. E eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Por quê? Porque a abertura é quando a gente tem a maior volatilidade. O que é volatilidade? É a amplitude do mercado, é a capacidade que ele tem de andar. Então, pensa comigo, principalmente se você faz trade. Se eu preciso de alguns pedaços do mercado, o mercado que anda mais, o mercado que anda, sei lá, 1% em 30 minutos, eu tenho mais oportunidade de pegar uns pedacinhos. Se eu tenho um mercado que anda 1% em 3 horas, cara, é mais difícil. Ele é mais lento, ele vai andar 1% em 3 horas. É mais difícil você pegar alguns movimentos. E o mercado asiático, esses ativos da noite, eles têm uma explosão muito grande. Ele, no intervalo menor de tempo, ele te dá mais oportunidade. Então, isso é muito interessante. Então, eu gosto de trabalhar sempre a abertura deles. E qual seria o melhor horário para a abertura que eu gosto? Principal. Em HK, seria ali uma abertura das 10 e 15 até aproximadamente 23 e 15 horário de Brasília. Então, assim, uma hora você já tem a maior volatilidade do mercado, o quanto ele anda num horário muito bom. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. Não me lembro a última vez que eu passei de 11 horas operando esse mercado. Então, assim, é muito interessante. Depois tem umas particularidades aí que eu vou mostrar para vocês. O índice japonês, ele tem a abertura um pouco mais cedo, 21 horas. E ali até, um pouco maior também, até as 23 horas. Duas horas ali, um pouco maior essa janela. Por quê? Porque quando o índice de Hong Kong abre, o Nikkei já está aberto. Então, as negociações aumentam também. Então, assim, aumenta um pouco de volatilidade no mercado japonês. Então, você consegue ali um pouco mais de operacional, de uma janela operacional um pouco maior. Então, vai mexendo. E aos 200, o índice australiano também. Ele tem a abertura ali por volta das 9 horas, junto com o mercado do Japão. Se eu pudesse enumerar, eu enumeraria esse aqui como o seu principal, que é o que eu opero. É onde eu acho que o seu foco tem que estar, porque é onde dá mais oportunidade. Depois eu vou abrir o gráfico ali e vou mostrar para vocês. A gente tem um índice japonês, que depois, se você... Ah, HK abriu ruim dentro do seu operacional, dentro da sua estratégia. Cara, não gostei dessa abertura de HK, não gostei dessa movimentação, não consigo fazer uma entrada. Cara, dá uma olhada em Nikkei. Ver se ele está te dando alguma oportunidade, está mais desenhado dentro do seu operacional. E se Nikkei também ali não estiver muito bom, você pode dar uma olhada ali no índice australiano. Mesmo ele abrindo antes, eu ainda focaria mais no HK pelas oportunidades, mas você tem ali o índice australiano também como uma terceira opção. Então, você tem três ativos bons, que você consegue negociar, que dão boas oportunidades num ótimo horário, para você estar olhando e ver se encaixa dentro do seu operacional. Tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.